Bom dia meus amigos, agora 4h47, uma sexta-feira, partimos com pescaria Chegamos aqui no lugar, que coisa bonita de se ver, e aí vamos iniciar nossa pescaria Então estamos ajeitando tudo, descarregando o caiaque, arrumando as traias E aí vamos descer para o rio para a gente conseguir fazer uma boa pescaria hoje É isso aí, vamos lá Estamos aqui no meio do Paranazão, tentando ainda pegar um tucunaré para almoçar A situação não está fácil não, mas a gente está tentando e não vamos desistir não Já pegamos dois e escapou, é sempre assim, escapa sempre o maior Esperando o almoço, agora tem que ficar comendo meduim O Ricardo está apontando a fé nele, mas ele chegou com o peixe do lado do caiaque e perdeu É, veja aqui, o fogaré, o foguinho aqui, o Roberto improvisou aqui para a gente, top, top, top E aqui de novo, e aqui de novo, mantendo aqui, peixinho aqui, está aqui no limão curtindo Limão com sal, limão com sal, aí ó O William aqui agora vai empanar para a gente chegar Não põe mais que três pedaços que espio aqui Não põe mais que três pedaços que espio, ó Não põe quatro pedaços Mostra o dedo, já está feito E aqui a natureza, como é bonito esse rio Paraná A gente acaba remando aí nos lugares, em contato com a natureza, no silêncio E pensa numa calma que a gente tem E aqui, chega mais um fim de pescaria A galera arrumando aí, a pescaria toda E a gente aqui, nessa visão aqui, coisa mais linda Que nós temos aqui, tá bom? Até a próxima Essa foi o Rocador Aventura de Kayak Um abraço